E olha essa cena também impressionante, tá? Vem acompanhar junto comigo um caminhão que transportava blocos de gesso que seguia em direção ao município de Araripina, em Pernambuco. Aconteceu isso aqui, ó. Pode soltar a imagem, ó. Ele tombou e ficou destruído. Esse acidente grave aconteceu ontem também, no quilômetro 42 da CE292, na localidade de Guaribas, na zona rural do Crato. O condutor do caminhão, identificado como Gilson Lacerda Filho, conhecido como Gilson Lacerda, era de Pernambuco, tinha 39 anos, pai de três filhas e... Ah, que pena, minha gente. Ele morreu no local. Olha só nossos sentimentos à família, tá? O corpo de bombeiros esteve no local para retirá-lo das ferragens, mas ele já estava sem vida. Segundo a polícia, o veículo seguia na via quando ficou desgovernado no momento em que descia a chapada do Araripa. O acidente foi registrado por essa câmera de segurança, imagem impressionante. Ó o motociclista! Escapou também, né, de bater nesse caminhão. Ficou olhando para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, o motorista não resistiu nossos sentimentos.